Se tiver conta aí, a gente começa. Espera aí, falta um tequinho. Estou pronto. Vamos lá. É, PD mó demais, hein, Xixi? X3. Oi, ô, Kimber? Ué, PD mó demais, hein, Xixi? Uma hora era pra eu colocar a Xixi aí, porque eu esqueci. Ih, eu esqueci de bater com o Ryuji. Estou batendo agora. A Norte, no sentido... Então, Leste, PT 2, Sul, PT 3 e 4, PT Orest. Oeste é o 4. Aí, agora deu certo. Espera a cúpula sair. Regrupa no centro do bóis e comba novamente. Gente, é bom guardar a Xixi também pra quando você tiver com ira na cabeça. É, eu deixei a minha EP de macro por ano. Ajudando a cura um pouquinho. Uhum. O bom é em cada PT ter um mítico com a runa azul, porque o mítico, ele dissipa com a runa azul na plantinha vermelha. Porque daí desinviva a ira, né? É o bóis e 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 o bóis. É o mítico com o bóis e o bóis e o bóis e o bóis. Ó, tá bom, hein? Quando acabar, a gente não mata, tá? Vai ativar o pontar sul no sentido horário. Então, vamos Oeste PT 2, Norte PT 3 e 4 PT Leste e o sul. Entra aí, entra aí, não potei? Deu certo. Deu certo? Perfeito. Tá vendo? Quem fizer a mecânica, entenda que quem ficar com a mecânica 1, com o número 1, ele sempre vai ter um skill de HK numa cúpula do 1. O cara que ficar com o número 1, ele tem que combar imune ou ter um skill de fé pra ficar lá dentro, senão ele morre. Entendeu? Agora, nesse final, agora vai ativar uma outra mecânica quando vai chegar um HK de HP ali. Vão nascer quatro mortos, são bem fracos, a gente só vai mudar o target pra ele e vai matar. Ele tá na reta final, pode combar no bosta do chão. Os bosta do chão vão nascer. Pronto, aperta cá, vem e muda o target. Coloca no boss aí, finaliza o boss e vai liberar o dano do... Vai liberar o HP pro bosta man. Não quebra o pilar, tá? Que eu vou trocar, porque eu já fiz com o tempo. Tá, beleza. Não quebra em um pilar. O que é isso? Eu já espero ali, mais não pula o chão. Obrigado.